Amigos do canal, tudo bem? Felipe e Gabriel Aventuras, mais uma vez Tô aqui com a minha princesa, Gabriele Oi gente, tudo bem? Tô com saudade E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, pessoal Jogando a tarrafa aqui, né? Nós estamos... A gente veio na lagoa hoje aqui, né? Aí eu vou mostrar pra vocês aí, ó Jogando a tarrafa aqui, né? Nessa lagoazinha aqui Pra ver se eu pego, né? Porque sempre o pessoal pega umas tilapiazinhas Uns carazinhos aqui, né? Aí eu vou estar mostrando pra vocês aí Eu jogando, né? Pra ver se eu consigo estar pegando alguma coisa aí Aí eu queria agradecer o carinho de cada um de vocês aí, pessoal Que é inscrito no canal da gente, né? E muito obrigado pelo carinho Pelo apoio de vocês E você que não é inscrito no canal Eu quero pedir que cada um de vocês Possa estar se inscrevendo, né, pessoal? Deixa o joinha pra gente aí Pra estar ajudando o canal da gente E é isso aí, pessoal Vamos pra Marra Pescaria aí Pra mim estar mostrando pra vocês aí, né? Eu vou jogar a tarrafa aí agora, pessoal Pra ver se a gente consegue estar pegando alguma coisa Pra eu mostrar pra vocês, viu? Aí, pessoal Vou jogar a tarrafa ali, ó Pra ver se eu consigo pegar alguma coisa Vou jogar aqui, ó A tarrafa é pequena, né? Aí a cordinha dela era um pouco pequena Também eu crescer um pouco aqui, ó Pra ver se alcança até ali Eu vou jogar ali, pessoal Pra ver se eu consigo pegar, tá? Vem com a ponta aqui Nossa Aí, pessoal Tô jogando aqui, ó Aí eu vou puxar pra ver se... Não tem nada não, Tessa Mas eu vou... Vou jogar mais uma vez ali Vou jogar pra colar, ó E aqui tem um... Tem uma estilápia bem grande, pessoal Não tem nenhuma, não, gente Vou jogar aqui na frente aqui, pessoal, ó Vou jogar aqui, ó Vou jogar aqui, ó Com a ponta aqui, ó Vou jogar aqui, ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Viu, gente? Olha, pessoal, chegou mais gente ali também, ó. Aqui é um lugar muito pescado, né? Chegou um pessoal ali, acho que é pra banhar também, pescar. Aí eu vou jogar bem aqui, pessoal, pra ver se eu consigo pegar alguma coisa aqui, né? Vou mostrar pra vocês. Aqui, pessoal, vou puxar aqui agora. Aqui tem uma tilápia bem grande, pessoal, só que ela já tá uma risca, né? Aqui é muito pescado, né, gente? Aí elas estão uma risca, mas tem muita tilápia, tem muito peixe aqui, gente. Tchau. 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 Olha, gente, não vê nada. Eu vou mais ali pra frente ali, pessoal, pra... Vamos ver se eu pego alguma coisa aqui, ó. E aí, pessoal, eu vou jogar... Eu vou jogar ali na frente ali, ó. Vamos ver se eu pego lá, 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 ó. Vamos ver se eu pego lá. Deixa eu pego lá. Vamos ver. Olha gente, eu não vejo nenhum Tem muito peixe aqui pessoal Não sei porque ele não está vindo Na hora que eu cheguei ali na beirada Eu vi um bocado de tilápia Bem grandinho É porque quando chegar ali Ela corre mais lá para o meio Eu não estou conseguindo pegar elas Mas eu vou jogar ali na frente Para ver se eu consigo Pegar alguma coisa Olha pessoal A vazia de minhoca Que o pessoal vem aqui para pescar Aqui é muito pescado Tem muito tilápia aqui É porque eu não estou conseguindo pegar mesmo É porque eu não estou conseguindo pegar mesmo Olha lá a água mexendo ali Olha a água mexendo ali Olha gente, eu vou puxar agora É pessoal, eu estou admirado Porque eu não estou conseguindo pegar nenhuma É porque tem muita gente banhando ali também Tem um pessoal banhando do outro lado ali também Aí talvez seja por isso Que eles correm, né gente E aí Não vai ser por isso É porque eu não estou conseguindo pegar mesmo Tava caindo ali, pessoal, escorreguei porque dentro desses capinhos tem um buraco, né, gente? Aí escorreguei, né? É que minha tarrafa também é pequena, né, gente? Ela é pequena. Aí eu acho que quando ela chega lá os peixes já correram porque não dá tempo de cair em cima dos peixes porque ela é pequena, né? Eu vou dar ali mais uma jogada ali, gente. Pra ver se... Essa tarrafa aqui ela é muito boa, gente. Olha pra vocês verem, ela é muito boa, né? Ela é piabeirinha. Quando ela cai em cima do peixe ela pega mesmo, né? Mas é... O negócio é que ela é muito pequena, né? Quando ela bate lá os peixes já correm, né? Olha, cai em cima do capinho. Eu vou puxar porque... Ali eu acho que não... E a lagoa aqui ela é muito grande, pessoal. Ela vai em tela em cima lá, ó. Lá pra cima lá. Aqui tem gente que pega até taconaré aí dentro aí, ó. Nessa lagoa aí, pessoal. Tem muito peixe aí, ó. Tilápia. É... Tem muito aí pra lá, pra ali, pro meio ali. É porque eu não tô conseguindo pegar mesmo. Mas eu vou jogar mais umas mãozinhas ali. Na frente ali, pessoal. Pra ver se eu consigo pegar alguma coisa ali na... Na frente ali. Aí eu mostro pra vocês, tá bom? Olha aí, pessoal. Aqui, ó. Eu vou jogar mais uma vez aqui, ó. Pra ver se eu consigo pegar, tá? Tinha muito tilapiozinha. Bem aqui, pessoal. Agora, ó. Eu consegui ver. Só que aí ela... Ela vai e corre, né? Não sei o que tá acontecendo. Mas eu vou jogar mais umas vezes ali, pessoal. Olha aí, gente, ó. Vou jogar mais ali, ó. Aqui escorrega muito, gente. Escorrega bastante aqui, ó. Aqui, ó. O que eu vou jogar mais uma vez? É porque o lugar que pega mesmo bastante é lá pra cima, né? Aí dá um trabalho danado de eu poder chegar lá, né, pessoal? Mas é... Eu vou jogar mais uma vez. Pra ver se eu consigo pegar. Aí se eu não conseguir pegar, pessoal, a gente vai... Eu vou mostrar a gente dando mergulho aí. Até a gente conseguir... Ir num lugar pra fazer uma pescaria melhor, viu, gente? Mas eu queria, mais uma vez, mandar um abraço aí pra cada um dos nossos inscritos. Do canal. Muito obrigado pelo apoio, pelo carinho de cada um de vocês. Eu vou marcar mais um frito, pessoal. Pra gente tá... Pra gente tá fritando, né? E mostrando pra vocês, viu? E... Em dedicação a cada um de vocês. E vocês que não são inscritos no canal. Estão vendo o vídeo da gente aí. É... Eu queria pedir a cada um de vocês pra tá se inscrevendo no canal, né? E deixando seu joinha aí, pessoal. Pra... Tá incentivando o trabalho da gente, né? E... Pra tá fortalecendo o canal da gente também, né? Quero mandar um abraço aí pro meu amigão aí. O Fábio da pescaria. Cara, gente boa. E... É isso aí, pessoal. Vou jogar mais duas... Duas tarrafadas aqui. Pra ver se eu consigo pegar alguma coisa, né? É isso aí. Olha aí gente Olha pessoal Não veio nadinha Consegui pegar nenhum Aí Eu vou colocar ela de lado aqui pessoal Porque como eu não estou conseguindo pegar Eu vou dar um mergulho aqui Vou dar um mergulho aqui pessoal Se eu voltar é porque deu tudo certo Se eu não voltar é porque a sicuri me pegou Porque aqui tem muito sicuri viu Aí vocês torcem para eu voltar Ah pessoal eu vou dar um Aí gente a sicuri não deu sorte de me pegar não Eu voltei Aí Eu quero mandar mais um abraço aí para cada um de vocês Gente Que são inscritos no canal aí E Pedi desculpa né Porque eu não consegui pegar nenhum peixe aí Para estar mostrando para vocês Mas é Eu queria mandar um abraço para vocês aí gente E você que não é inscrito no canal Que vocês possam estar se inscrevendo E Deixando o like para Estar ajudando o canal da gente Tá pessoal E vamos gravar aí na próxima aí A gente está fazendo o frito aí Para mostrar para vocês Tá bom gente E Esse é o nosso canal Felipe Gabriel Aventuras Esse é o vídeo de hoje né pessoal E para ficar melhor Só falta você viu Fui